Que isso? Gente, olhem só o que foi que eu fiz no laboratório secreto da Franny. Por isso que eu falo pra vocês que eu amo ler os comentários de vocês, amo o engajamento e amo as ideias que vocês me dão. Olhem pra uma coisa dessas. Eu tirei o nosso esqueleto e coloquei um alienígena embalsamado. Foi uma ideia que um inscrito deu, que diz ter visto em um vídeo gringo e como é que funciona. Basta nós pegarmos um manequim aleatório da expansão ao trabalho, irmos no cast e planejarmos uma roupa de alienígena pra quem tem aí o pacote de jornada para batul. Gente, ficou muito mais real. Parece até que tipo assim a Franny está fazendo experimentos, entendeu? Já tranquei novamente a porta do nosso quarto depois que eles terminaram aquela super pegação no meio do dia para que ninguém venha até aqui. Oh, não! Ele está triste. Vamos então brincar com o nosso chiclete e também perguntar sobre o dia. E depois vamos servir mais um petisquinho. Oh, ele está com uma atenção baixa. Calma lá! A mamãe cientista maluca está chegando! Oh, coisinha fofo linda! Se a gente manter a atenção dele sempre em alta, ele não deve morder o nosso nariz, né? Imaginem só se a Franny, cientista maluca que é, acaba pegando a febre do roedor. Gente, ia ser insano! Vamos ver agora se ele ficou feliz. Sim! E quem aqui está curioso para saber se Franny ficou grávida, levanta a mão! Como eu falo pra vocês, eu acho que ela não ficou, tá? Pelo fato de ela estar menstruada. E eu li todos os comentários de vocês no vídeo de ontem e ninguém me ajudou a resolver o meu problema do Wonderful Wims. Eu até escrevi para o Playlook perguntando como que eu faço para configurar essa nova versão para a gente manter as configurações do jogo e do MCC Command de oba-oba arriscado sem se preocupar com testes de fertilidade e tudo mais. Viram só? Não, ela não está grávida, não. Daí eu perguntei a vocês com quem é que Franny deveria fazer uma inimizade. E vocês me disseram, não, Mi, não faz inimizade só com mulheres. Vocês têm razão, gente. Não tem o porquê. Pelo contrário, né? Nós temos que criar aí o grupo de Girl Powers empoderadas e não é porque são mulheres que a gente deve fazer inimizades com mulheres, principalmente em um local de trabalho. É só a Antônia mesmo que eu não fico com a cara dela. Daí teve gente dizendo o seguinte. Vamos vir aqui em Maldosa e vou colocar para dar um presente maldoso para o Daniel, que é militar. Teve gente que não foi com a cara dele e disse que apenas a Franny, que tem o direito de ter cabelo cor de menta, quem ele pensa que é de estar nos copiando. Então me disseram que era para ser ele a vítima da Franny, para que então ela criasse uma nova inimizade. Deixa eu colocar aqui também Maldosa e vou botar aqui para criar palavras proibidas. Tivemos aqui um Last Exception e vamos fazer várias outras interações, como insultar habilidades na fogueira. Que isso, Jesus! Vamos colocar aqui para gritar com... Coitado, não é nada pessoal, não tenho nada contra você, só porque tipo eu preciso. Gente, que é o boy magia! Ele está indo lavar a louça da nossa casa, a gente precisa casar logo com ele. Fala sério, meu pai amado! Deixa eu também colocar aqui para caçoar. Quem está com a sua água, diz nos comentários. Hashtag água é vida. Vamos empurrá-lo e vamos colocar aqui, ó... Ih, nem precisa mais! Eu ia botar para brigar, mas não precisa porque já até conseguimos completar a nossa aspiração. Vocês viram o Evan fazendo uma saudação ao Gideon? Ele é muito fofo, cara! Agora a gente precisa usar um computador para fazer... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso, Brasil? Meu Deus! Bem na frente do Evan! O que está acontecendo? Ele nem viu nada, benzadeus, galera! Encerra essa festa? Encerra essa festa? Não sem antes a gente contar uma história em grupo aos convidados, né? Onde será que está esta opção? Eu não faço a menor ideia. Gente, deu ali um thumbs down. Aqui, contar história. Contar história para grupo de uma aventura sobre um passageiro clandestino. Deu pontos de romance! Meu Deus do céu, gente! Tá, eu vou contar aqui para quatro pessoas. Para de falar com ele! Eu não entendi. É nodo! É nodo! E vocês também me falaram para fazer amizade com a Alice e também transformar ela numa melhor amiga que vocês disseram assim. Parece que elas combinam bastante. Bom, como eu estava falando para vocês agora de aspirações, precisamos usar um computador para fazer travessura três vezes e atingir o nível 3 na habilidade de travessura. Realmente, gente, a gente já está com uma boa habilidade aqui, ó, em... Cadê? Lógica, nível 4. Acho que não está funcionando não, hein? É, está, está funcionando. Ah, entendi! Agora a gente tem que se entusiasmar com o encontro com fauna selvagem. Que trem é esse? Parece que está na categoria amigável. Nunca vi um negócio desses. Então vocês me disseram que para a gente conseguir mais habilidades de travessura, parece que trollar nos fóruns é algo que agiliza bastante. Deixa eu vir aqui no Daniel e dar uma olhada no perfil dele, né, gente? Ah, ela tem rancor inflamado! Gente! Ele é percebido como atraente e o status é assim, vai e volta. Eles estão juntos ou não? A gente nunca tem certeza. What? Hum. Para não rolar confusão, deixa eu já vir aqui no Evan, onde é que ele foi parar. Ai, que bonitinho! Ele veio bater aqui uma boquinha. Ó, o Gideon é cuidador. A Freny foi deposta. O quê? Deposta? Do quê, cara pálida? Talvez ela deveria ter sido mais simpática com todos, mas... O que eu fiz de errado? Ih, gente! Eu não entendia nada! Ela tem reputação ruim! E o que ela quer fazer para ter papo com o Daniel e esquece dele, minha filha? Temos assuntos mais urgentes a tratar, como, por exemplo, Pedir Gideon. Falei errado. Evan em namoro. Hum, vamos ver... Não tem. Tinha opção de pegação arriscada. Oh, Jesus! Será que a gente tem que fazer mais interações com ele? Para a gente conseguir pedir a ele em namoro? Vamos dar uma olhada em como está o status dos dois, né? Eles estão aqui como pombinhos. Menos mal. Gente, depois eu tenho que colocar no Daniel e pedir para eles serem apenas amigos, né? Conseguimos aqui, de alguma forma, completar a medalha ouro. Então, daqui a pouco, já vou cancelar a festa para mandar todo mundo embora, que tem outras coisas mais importantes para fazer por aqui. E que tal a gente registrar este momento, né? Tirando uma foto dos pombinhos juntos e colocar o porta-retrato ao lado da cama de Franny. Vamos tirar várias fotos, que isso também já dá pontinhos de amizade. nos favorece aí, ó. Uh, nos tornamos bons amigos! E ganhamos mais reputação boa, que é o que a gente precisa, né? Afinal, nós não somos nenhuma broaca nem nada do tipo. É, apareceu a opção! Viva! Diz que sim, diz que sim! Yay, yay, yay! Conseguimos! Então tá, já vou cancelar aqui. Já vou encerrar o evento, a reunião. E depois a gente pode até dar uma olhada, gente, no caso, nos outros clubes que já têm setados aqui para esse save. E deixa eu ver se eu consigo vir aqui no amigável e pedir apenas para sermos amigos. Pronto, eles decidiram terminar o seu relacionamento amoroso, mesmo assim, levemente à distância, para a gente não ter mais probleminhas, né? Já podem ir todos para casa. Vamos mandar para casa. Xô, xô! Ele não gostou de ser enxotado e ele ficou brabo quando ela quis terminar o trelele. Acabei de receber uma mensagem muito boa. Preciso ir à desculpinha daquele que foi rejeitado. Gente, a quantidade de louça suja que ficou! Tomara que a gente consiga fazer dinheiro com isso, né? Acho que são... Para! Das coisas que nós mesmas fizemos. Ou goste, ou goste. Eu tô precisando de dinheiro, minha filha. Galera, eu não achei a parte de trollar em fóruns. Ah, eu não acredito! Eu entendi o que foi a opção de ser deposta. Diz que os integrantes do clube estavam insatisfeitos e tiraram a gente da função da liderança. E olha só quem foi que se tornou a líder! A maldita da Antônia! Eu sabia! Eu sabia! Era tudo a armação dela e vocês falaram pra eu cuidar pra ela, de repente, não roubar o erro da gente! Maldita! Temos que reaver o nosso local no clube de novo, gente! Como a líder, né? Bom, já que eu não consegui encontrar como trollar em fóruns, bora cantar, desenvolver a nossa habilidade da maneira mais trivial de todas, né? Vou colocar aqui para abrir e vamos ver onde é que está o livro. E vou colocar aqui para ler travessura e botar a fotinho com o Evan aqui, gente! Olha que fofura! Vamos botar aqui uma moldura... Deixa eu ver... Não! Prata é cinza? Vamos colocar branca mesmo, que eu acho que combina mais. Passei a noite estudando aquele livro, né? De travessura. E daí a gente está na habilidade... Aqui, ó. Já passamos do 3. Daí agora sim, galera! Agora eu venho aqui no computador e me socializar e trollar nos fóruns. Então a gente precisa fazer isso basicamente 3 vezes. Já é domingão, amanhã é dia de trabalho. Então eu estou pensando como que eu posso fazer assim para aproveitar mais um dia de folga, né? Com a Franny. Eu soube que você e o Evan começaram a namorar. Parabéns por ter arranjado um novo namorado. Ai, gente! Hoje deu... Ele é muito fofo! E eu acho que ele se conformou em realmente ser apenas amigo da Franny. Ó, mandei ela trollar 3 vezes. Já evoluímos aqui na nossa habilidade. E acho que já vamos conseguir completar mais uma fase da nossa aspiração. Uhul! Precisamos agora pregar 10 peças e melhorar ainda na habilidade. E a Franny, ela quer começar uma reunião do grupo. Então que tal se a gente levasse a galera para curtir a praia no domingão? Afinal, é save novo e não faço ideia do que é que nos espera aqui em Sulane. Hum, temos um barzinho na areia. Bora conhecer? Aproveitem a tela de load, já deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal e me sigam no Instagram para ficarem por dentro das novidades. Mostrem o apoio a essa série, galera, que não está tendo view de novo e está tão divertido de jogar. E não esqueçam de deixarem o me like. Eu amei, foi ideia de uma inscrita. Eu sempre quis dar nome aos meus likes. E é algo que parece ser tão simples, né? Mas que nunca tinha me ocorrido. Bora dar muitos dois mil likes. Oi, gato. Você sempre vem por aqui. Olhem só, ela já está tentando dar cantadas na Franny. Vamos colocar aqui para mandar um beijo a ele. Vamos também colocar aqui na opção de expressar ternura. E eu queria tanto que o The Sims continuasse me surpreendendo e fazendo com que ele pedisse a mão dela em casamento. Será que com esses mods isso é possível de acontecer? Já aconteceu no jogo de vocês? Ela está pensando em se casar, galera. Oh, my goodness. Olhem para a loucura do jogo. Estou com o Evan na minha frente. Convidei ele para vir para a praia. E ele me liga. Oi, Franny, sou eu, Evan. Você quer ir a um encontro comigo? E ele quer nos levar aí numa loja. Olha, preciso ver qual é que é. Que louco. Que lugarzinho bonitinho, gente. Olhem só, que delícia. É uma pastelaria com um monte de coisas deliciosas para comer. Eu acho que ele quer deixar a vida da Franny um pouquinho mais doce. No way! Temos até uma mercearia e podemos comprar esses itens. Ai, eu amei, gente. Ai, olhem só. Que coisinha mais gracinha. Deixa eu ver o que tem aqui no segundo andar. Ah, tem o banheirinho. E a gente pode pedir também mais uns quitutes fofuchos. O que será que a Franny foi fazer? Acho que ela veio conversar aqui com essa senhorinha. Que está bem bugada. Porque eu não sei porque é que a cadeira está enterrada no chão. Mas tudo bem. E será que o Evan veio, tipo... Dar uma dica para a Franny escolher bolos de casamento. Ou qualquer coisa assim do tipo. Como, por exemplo, esse. Oh, não sei. Mas galera, gostaram do vídeo de hoje? Já sabem o que fazer, né? Deixar muitos mil likes. Continuarem deixando as suas sugestões e dicas nos comentários. E deixarem aí um emoji secreto... Não sei. De celular ou câmera fotográfica por conta das fotinhos que nós tiramos aí para registrar o pedido de namoro. E fiquem de olho em mais vídeos agora, nessa semana que vem, maratona em meu canal. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like favorito sempre. E tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto